Bom dia, boa tarde, boa noite. Vé da Agosto 2020. Este mês a leitura de um conto a cada dia, ou destes livros, ou desta pilha de xerox que eu tenho do livro Histórias que ensinam. Hoje, o conto A Caixinha. Um homem castigou sua filhinha de três anos por desperdiçar um rolo de papel de presente dourado. O dinheiro andava escasso naqueles dias, razão pela qual o homem ficou furioso ao ver a menina envolvendo uma caixinha com aquele papel dourado e colocá-lo debaixo da árvore de Natal. Apesar de tudo, na manhã seguinte, a menininha levou o presente a seu pai e disse Isto é para você, papai. Ele sentiu-se envergonhado pela sua furiosa reação, mas voltou a explodir quando viu que a caixa estava vazia. Gritou, dizendo Você não sabe que quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A pequena menina olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse Ela não está vazia, papai. Eu soprei beijinhos dentro da caixa. Todos para você, papai. O pai quase morreu de vergonha. Abraçou a menina, suplicou que ela o perdoasse. Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado de sua cama por anos, e sempre que se sentia triste, chateado ou deprimido, ele tomava da caixa um beijo imaginário e recordava o amor que sua filha havia posto ali. Dizem que o homem guardou o amor que sua filha havia posto ali. Dizem que o homem guardou o amor que sua filha havia posto ali.